A estação Pinheiros, a quarta da linha amarela do metrô de São Paulo, foi inaugurada hoje. Segundo o governador Geraldo Alckmin, no próximo dia 1º, ela já estará integrada à CPTM, o que vai elevar para 240 mil o número de passageiros transportados por dia. A estação Pinheiros é a quarta estação da linha amarela a entrar em funcionamento. No desabamento, em 2007, formou-se uma cratera de 80 metros de diâmetro que engoliu casas e carros. Além dos sete mortos, 94 imóveis foram interditados. Acompanhado pelo secretário de transportes metropolitanos, Jurandir Fernandes, e do prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, o governador Geraldo Alckmin entrou na estação, tomou um trem e foi até a parada seguinte, Faria Lima. Por enquanto, a linha funciona só até às três da tarde. No dia 1º de junho, terça-feira, daqui 15 dias, faz uma CPTM. Que é a linha 9, a linha diamante da CPTM. Com essa integração, essa linha passa de 50 mil passageiros para 240 mil passageiros por dia. A linha 4 amarela começou a ser construída em 2004 pelo consórcio das empresas Odebrecht, OAS, Camargo Correia, Queiroz Galvão e Andrade Gutierrez. O projeto prevê a interligação com trens urbanos e outras linhas do metrô. O custo previsto supera os 2 bilhões de reais. Por se tratar de uma PPP, uma parceria público-privada, 73% serão pagos pelo governo e 27% por empresas particulares. A previsão é que as 10 estações estejam funcionando até 2014.